Olá galera, vamos aí fazer mais uma gameplay aqui, show de bola em nosso canal E eu já estava com saudades de trazer as nossas dicas aqui pra vocês Deste viciante jogo de RPG, o Legacy of Discord E a todos vocês que curtirem nosso vídeo de agora Eu peço a todos que sapequem o dedo aí naquele seu carinhoso like E a todos vocês ainda que não são inscritos aqui no canal Estão começando a ver o nosso vídeo agora aí Se interessar, vem aí conferir, acompanhar os vídeos aí E é isso aí meus amigos, se vocês gostarem bastante aqui de nosso canal Se inscreva aí, fica aí, faça parte de nossa família E se vocês gostarem bastante também de nossos conteúdos e quiserem estar recebendo mais dicas Para isso basta vocês ativarem o sininho E sempre que eu estiver postando vídeos aí pra vocês no canal Vai estar chegando através das notificações Fechado galera? E antes de eu começar o vídeo aqui agora Eu quero pedir mil desculpas aí né Ontem eu me enrolei pelo sorteio aí tudo Eu espero não ter criado inimizades com ninguém Eu não gosto disso né galera E tem que se imaginar, além de eu trazendo os vídeos Tudo pra vocês bonitinho aqui e tudo mais O nosso grande amigo Love U me chamando o comentário Que acabou cedendo a conta aí pra gente Tudo mais E aí foi o que eu fiz a realizar o sorteio Eu tinha pedido pra vocês a primeira meta Que era mil likes Por que eu pedi mil likes? Porque eu pensei Poxa, nosso canal já está com quase 4 mil inscritos Grandes amigos aí E colegas e tudo mais Então eu saberia que tinha um grande potencial Para estar chegando nisso aí, nesse objetivo Mas eu vi que ficou complicado E abaixei a meta aí para 500 likes Bom, eu iria esperar mais um prazo Mas eu sei que estava difícil Então mesmo assim eu realizei o sorteio com uns 282 likes Né galera? Também E a maioria né Pra ser 282 likes Eu tentei selecionar a maioria Eu iria fazer esse sorteio Na verdade de forma bruta né Anotando num papelzinho e tal Mas o aplicativo acabou facilitando isso pra gente E eu sei que muitos falaram que não viram seu nome na lista e tudo mais Mas galera, eu sei que muitos que falaram que não viram o nome Eu sei que eu fiz Porque Na lista Lá tinha Dava pra rolar pra baixo Que vocês iriam ver o nome de vocês lá É que o sorteio é uma forma automática né E eu cliquei em sortear Caiu o Felipe Leal Que vem o Fakes Aí tentasse passar por ele E tudo mais Se fosse outra pessoa teria dado Mas eu sei cada inscrito que a gente tem galera Já achamos o dono Ele já ganhou Já está com a conta Todo feliz lá E eu vou estar repensando né galera Pra estar fazendo o sorteio aí De formas mais corretas né Pra ninguém ficar triste aí galera Mas eu vou dar um puxão de orelha em vocês carinhoso hein Também Nosso vídeo não atingiu a meta né Então por favor galera Não fiquem bravos comigo aqui Por conta disso Eu sou uma pessoa que eu sou aprendiz Eu sou novo E eu cometo erros também E tudo mais né Mas beleza Então vamos começar com a nossa dica Já estou aqui no meu personagem Eu subi aqui quase 16 milhões e meio de poder nele E é isso galera Eu estou na luta aqui Estou tentando pôr 17 milhões logo pra ir pra 18 E aí algumas dicas que eu vou dar pra vocês aqui galera É o seguinte Coisas que realmente fazem fortalecer o nosso personagem Nosso personagem tem grandes ligações aqui Fundamentais com nossos grandes pets né O jogo vem aí disponibilizando aí alguns pets novos também E tudo mais Que dá grandes poderes né Ambos os jogadores tem tantos pets normais Como os pets raros, lendários também E cada um tem uma força Tem um atributo aqui Que a gente vai poder ter a nossa ligação com o personagem E aí a gente vai estar trabalhando nossos pets né Também Que nem no meu caso A minha pantola já está com level 68 Ontem eu liberei o meu Shauman Rank 3 Que agora eu estou trabalhando na graça né Dele aqui também Que é muito importante isso E vamos falar sobre essa parte aqui da graça Que é a substituição, reinos né Alguns pets ainda não tem a substituição aqui galera Porque a gente precisa estar elevando um pouco mais eles aí Para conseguir ter né Também Então aqui que nem esses aqui Vocês percebem que eu tenho esse aqui Que é o Que é o meu pet da Aux de gelo Sei lá falar o nome dele né E aqui embaixo tem a parte substituir Quando eu tiver essas baratinhas aqui Que são essas pedras da Benson A gente tem que estar ligado muito nessa parte E quando a gente clicar substituir Vai ter a parte ataque, PV, defesa física Mas nem sempre assim galera É o que a gente pensa Quando clica em substituir Na hora que a gente for salvar A gente tem que ficar ligado Porque senão nossos atributos caem Que são a defesa As vezes aqui que nem esse ataque aqui em cima Pode vir defesa Aqui esse PV pode vir defesa magma Ou aqui pode vir Ellen né Então a gente tem que ficar ligado nisso Para a gente não perder grandes coisas aí No nosso personagem Sim ajuda bastante Deixa eu só coletar um negócio aqui também galera Que a gente já vai falar mais aqui com vocês Olha lá Já catei os mapinhas que eu queria também E aí é isso né galera Grandes pets aí lendários também né Mostrando para vocês aqui a parte de pets Olha lá Quais pets são os melhores Hoje em dia que nem teve a Hydra aqui também Que é um pet bom Então quando a gente consegue estar jogando Nos primeiros momentos do joguinho aí E tudo mais A gente vai estar em fase de fazer esses pets Aí juntar as catinhas E para isso que vai ter os eventos aí Que vai fazer a gente conseguir ganhar ele Através de certo investimento de Dimas Comprar mais peças Enfim né E grandes pets Esses pets vermelhos aqui Quando a gente consegue liberar Eles dão grandes poderes para nossos personagens Que são os lendários também né galera Tem os pets normal Pets raros aí também E não é só ter eles né galera Para a gente ter um grande resultado aqui de poder A gente precisa trabalhar muito na evolução Opa que eu sempre esbarro meu dedo aqui Meu senhor Então a gente tem que trabalhar na evolução deles aqui também Porque na evolução deles aí Atingindo o level 75 Vamos poder estar trabalhando na graça E muitos deles existe o ranker né galera Tem o ranker 1, o ranker 2 aí No ranker 3 podemos trabalhar graças aí Mexendo nos reinos deles aí E depois estar mexendo na substituição E isso vai ser uma coisa boa Que vai fortalecer muito O nosso personagem aqui galera Então vocês veem que tem certos pets Que tem a substituição aqui Que dá para a gente trabalhar direitinho E depois eu vou estar fazendo isso Tem algumas maneiras né De estar conseguindo aí na verdade A pedra da Benson também Tanto aqui nessa loja Que às vezes ela está por aqui Nessa parte Ou às vezes coletando aqui Naquele mapinha da guild aqui também né Coletando Falando assim Vamos mostrar para vocês aí Que eu estou mexendo na minha pantora também Então galera Grandes ligações aí Com nossos pets tem né Então a gente tem que participar muito de eventos Investir diamantes nesses eventos Que solta aí as catinhas do pet Também Então quanto mais pets Quanto mais evolução Melhores rankers Tudo E sabendo substituir aí os pets Cara Isso vai dar um grande poder Para a gente né E aqui eu estou coletando Às vezes vem esses ogros aí também né Pessoal Que atrapalha um pouco Que a gente quer ganhar Na verdade as coisinhas Olha lá Estou pegando a paradinha aqui Agora eu vou sair do joguinho Às vezes eu clico o dedo ali E sem querer eu fecho a tela Eu fico muito louco com isso Né Também Então trabalhar muito nessa parte de evolução dos pets Opar o nível Impulsionar Também E trabalhar os rankers Para que a gente mexa na graça do pet Cara Isso é show de bola Que ajuda a gente muito Olha lá Que nem eu coletei as pedrinhas né Aqui O meu shawman Na parte da graça Está aqui Eu vou estar mexendo nele um pouco mais Olha lá Vamos ver aqui galera Já terminei o reino do shawman Agora vou para o próximo aí também E nisso o poderzinho vai modificando um pouquinho Olha lá 16 milhões e meio aí Então isso prova Que a gente tem grandes ligações aí De poderes com pets galera Então uma das dicas vai ser Liberem pets Trabalhem aí nos eventos né Juntem grande quantidade de diamantes Que eu não sou um exemplo de falar isso né Porque eu gasto muito diamantes E por falar nisso Eu acabei alterando o nosso nome de novo E agora depois o nome de nosso canal aqui Que eu chamo NetStoryBR Aqui no jogo hein galera Olha que top né E mais coisas para a gente subir o nosso poder aqui também Grandes ligações de asas né Quanto mais asas a gente conseguir adquirir E trabalhar Desde as atualizações que teve aí no joguinho Ascensão Glipos aí Cara dá para conseguir muita coisa né E não é só isso né Não acaba só aqui não galera A gente tem que trabalhar também Nas evoluções das asas aí Porque imagina se nessas asas normais Dá tudo isso de poder evoluindo elas e tudo E nas asas raras então O nível aí A parte de evolução Que nem eu estou tentando evoluir Essa minha agora aqui Para a quinta estrela Que essa asa é É a classe 2 Então eu estou juntando as cartinhas Estou juntando os poderes aí Da onde eu posso De vez em quando eu mexo na ascensão Mas eu nunca vou mexer na ascensão Sem trabalhar a parte de evolução Da minha asa também Porque é muito importante isso A evolução das asas Para poder pôr glifos melhores Aqui nas nossas asas né galera Que aí aqui eu vou fazer isso Olha lá Vou tirar esse grifo daqui E os grifos também ajudam muito A gente a estar ganhando mais poderes aqui Olha lá galera Então é isso que vai ser uma coisa boa Para o nosso personagem Grandes pets aí Grandes evoluções Rank 1, rank 2, rank 3 aí E até mesmo 4 Tem nego que tem pets ótimos Tem essa super pantora aí Bem grande aí Do tamanho dela né Também E tudo isso vai dar poder Olha só Eu estou modificando Uma coisa que eu vacilei galera Que na parte da substituição Se vocês não souberem fazer certinho Na hora que salvar Ou vai descer a sua defesa física Para subir o ataque Ou vai descer o seu Eren Para subir o Magma Então a gente tem que estar sabendo Salvar certinho E aí vocês mexendo nisso galera Vai ser muito útil Que vocês vão subir Grandes poderes aqui no joguinho né E o joguinho é muito gostoso também Aí né meus amigos Deixa eu só coletar isso aqui Sem querer eu cliquei para usar E aí eu vou trabalhando Os equipamentos também Então galera Dá para juntar muito poder Não tem motivo para cair E ficar para trás né Eu estou trabalhando agora Eu acho que hoje a noite Finalmente eu vou pegar minha espada Que acabou minha dracoliana Lá com aquelas pedrinhas das lascas né Também E aí eu estou trabalhando aqui No set fusion Para dar as blitzes Na torre da eternidade Eu parei nessa espada aqui galera Parei nessa aqui Porque acabou Minhas pedras dracolianas E aí eu vou estar tentando Fazer a espada do R10 Hoje aí para amanhã Aqui em nosso personagem Como vocês estão vendo Já tem duas partes aqui E eu parei ontem a noite Nessa nova Que eu fiquei muito puto né Também E aí eu acabei Perdendo um pouco de pedra Da dracoliana Sei lá falar Essa bodega aqui Mas beleza E aí eu estou precisando Juntar mais nelas aqui Já vou fazer essa do 8 aqui Pau Desço aqui nessa de 10 E já era Já pega Nossa primeira peça 10 né Que é uma grande luta Também aqui A parte de equipamentos Que tem muita ligação aí Com o nosso personagem também E a gente vai aí Estar todo curso De começo Todos os R's É tranquilo Trocar até o R6 Aí mais ou menos Depois o R7 Pela um pouquinho O R8 Aí do R9 Cara É difícil Estar trocando Pro R10 O R10 O R10 é mais sofrido Que exige Grandes partes De juntamento De peças Também aqui No set Fusion Ou fazendo Plunder Ou fazendo Mata-mata Também Dando Blitz Na Torre da Eternidade Enfim né Então vocês viram Que mexendo aí Quanto melhor A evolução Dos seus pets Quanto mais liberar Trabalhando Na parte Da substituição Dos pets Também aqui Que isso ajuda Bastante a gente E também O pano nível Impulsionando aí Põe mal Notificação aí galera Também Trabalhando o nível Impulsionando Junto com Substituir Mais as graças Cara Isso mexe Muito com Personagens E o mesmo Das asas Também galera Essas asas Aqui trabalhando Evolumam Bastante Hoje em dia Além das asas Normais Com as asas Raras Lendárias Aí também Dando um estilo No personagem Estiloso né Também bem top A gente vai conseguir Grandes poderes Nunca vão Torrar suas cartas Aqui na ascensão Sem também Trabalhar na parte Da evolução Das asas né Porque vocês vão Precisar delas Pra poder estar Inserindo Glyphos Melhores Aqui nas suas Asas né Que nem Na minha Liste Já parou Na Três estrelas A destina É um pouco Mais trabalhoso Mudar pra Rank 3 E evoluir Ela Mas eu vou Estar vendo Um meio Aí E nisso A gente vai Ganhando Nossos poderes Aí né Galera E o 7 Crepúsculo Galera Eu estou Tentando Equipar A quarta Peça Mas É complicado Estar Cumprindo Os requisitos Aqui Pra liberar Mais Alma Negra Então Assim que eu Ativer Mais um animal Eu creio Que eu Ativo Mais uma Peça Aqui Tranquilamente E assim Vai indo Né Galera E agora Pra finalizar O nosso Vídeo Eu quero Parar com Vocês Sobre o Jogo O que O que eu Acho Do jogo Legace Of Discord Bom No começo Quando ele Estava Lançado Chamou Muita Atenção De Muitas Pessoas A gente Veio Jogando Bom O que Acontece Com O joguinho O joguinho Ele tem Um jeito Muito Legal De jogar Ele é Um jogo Feito Por Vários Servidores E Quando Vai Enchendo Os seus Servidores E Encher Um Servidor Vai Lançando Outros Servidores E Assim Por Diante Mas Infelizmente A gente Que tem A esperança De Estar No Rank Aqui Da Arena E Tudo Mais Por Ter Essas Uniões De Servidores Porque O Legace Vai Juntando Muitos Servidores Criou 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 Encheu Criou Pro Próximo Aí Depois Começa As Uniões Que Vem Essa Bagunça E Acaba Tirando A Esperança De Muitos Jogadores Aqui Que Nem Eu Estou Aqui No 197 E É Muito Difícil Galera É Cruel Pegar Certos Rank Com Servidores Mais Cheios Vem Mais Personagens Jogadores Com Muito Mais Poder Aqui Também Então É Uma Coisa Que É Difícil O Legace Feliz Cord Ele Começou Um Negócio Muito Bom Aí Muito Top Mas Eu Acho Que Se O Legace Feliz Cord E Não Pensar Tipo De Um Servidor Global Que Seja Assim Aquele Servidor Que Vem Jogador De Todo Tipo Num Servidor Global Num Chat Único Também Porque Esse Negócio De Ficar Pondo Muitos Servidores Aí Depois Unindo Eles E Tudo Mais Eu Acho Que Isso Deixa O Jogo Um Pesado E Eu Comecei A Ver Umas Coisas Meio Estranhas Um Baratex Aí Que Quando A Manutenção No Jogo Aí Tá Aparecendo Um Nome Chinês Aqui No Meio Do Jogo Também Por Exemplo Quando Tem Alguns Eventos Aí Eu Vou Clicar Aparece Uma Série De Números 9 9 9 9 9 Um As Coisas Chinês Aí Velho Isso Aí Não Pega Bem Para o Legácio Feliz Porque O Jogo É Original E Aparece Essas Porcarias De Nome Chinês Aqui No Joguinho Né Também Então O Joguinho Ele Tem O Seu Auge Tem O Seu Ponto Forte Bom Tudo Mas Eles Precisa Ainda Ver Algumas Atualizações Possíveis Aí Para Estar Otimizando Certas Coisas Aí No Jogo Se For Ficar Lançando Muitos Servidores Trabalhando Muito Na União Dos Servidores Também Tudo Isso Vai Deixar Os Servidores Mais Terem Ter Uma Posição No Rank Porque Vem Jogadores Com Poderes Absurdos Né Galera Também Então É Complicado Isso Aí Essa Luta Mas Fora Isso A gente Pode Mexer O Jogo É Um Jogo Que Se Preocupa Com A Gente Aí Eles Não Trouxeram Tão Bem Assim O Reino Do Céu As 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 Se Preocuparam Em Por Também Aí Tudo Mais E Isso É Muito Bacana E O Joguinho Também Uma Coisa Que Eu Falo Para Vocês Que Vocês Têm Que Trabalhar Bastante É Na Parte De Aterfatos Galera Quanto Mais Aterfatos Vocês Mexerem Trabalharem Mais Vai Ajudar Aí Também E Na Parte Da Relíquias A gente Percebe Que Agora Não Tem Só Essas Aqui Que Eu Estou Trabalhando Olha Lá Deixa Deixa eu ver Uma Coisa Pode Refinar O Meu Tá Todo Laranja Já Que Eu Pus Aqui Estou Esperando Liberar Só Mais Uma Coisinha Para Me Equipar E Agora Tem Essas Outras Relíquias Que Eu Tô Quase Tentando Pegar Que É 25 Pecinhas Que Eu Estou Atrasado Nesses Duelos Aqui Mas É Isso Galera São Coisas Assim Que A gente Vai Fazendo Vamos Participando Que Nem A Galera Lança Desafio Para Me Juntar Dimas Cara Eu Tenho Um Dedo Que Eu Gasto Tanto Diamantes Então É Importante A gente Gastar Diamantes Em Inventos Certos Tá Segurando Realmente Aí Tá Trabalhando Naquelas Paradas De Pets E Asas Que Eu liberei Um Grande Ponto Forte Aqui Do Seu Personagem Vai Ser Seus Pets E Suas Asas Aí Também E A Troca De Equipamentos Aqui De Rankers Mais Altos Aí E Depois Eles Vão Estar Trabalhando Em Certos Vips Aí Tem Outros Tipos De Encante Aí Diferente Também No Joguinho Enfim Né Vem Esses Pets Novos Que Teve No Joguinho Que Eu Achei Da Hora Também Que Teve Os Pets Novos Aí Uma Das Coisas Que Mas Infelizmente É Isso Que Nem Eu Tô Jogando Um Jogo Aqui Que É Bem Legal Hoje Eu Vou Trazer Uma Avaliação Pra Vocês Aí Galera Também Do Outro Joguinho E O Legal É Disso Meus Amigos Vamos Tendo Paciência Aí Vendo A hora Que A gente Consegue Ter Uns Diamantes Aí Investir Em Graça Imagina Os Pets Lendários Quantos De Poder Não Dá Nisso Né Galera Também Então Personagem Ligações Mais Pets Ligações Mais Asas E Algumas Revoluções De Equipamentos Aí Pra R Tudo E Vocês Mexendo Nisso Galera Vocês Vão Conseguir Enormes Quantidades De Poderes Aqui Acredita Em Mim Trabalhem Muita Parte De Trajes Também Aí Não Esqueçam De Mexer Mas Especial Aqui Também Do Joguinho E Na Parte Relíquia Tentem Fazer As Suas Equipalas Aí Cumprindo Os Requisitos Aí E Também Vai Ajudar Dar Um Tchan Para O Seu Personagem Aí Galera Tranquilo Eu Espero Ter Direitinho Galera Então Tamo Juntos Aí Indique Nosso Canal Compartilhe Me Ajude E É Isso Aí Meus Amigos Aguardem Que Em Breve Vai Vim Mais Gameplay Aí E Com Muito Ataque Aí Também E A Gente Sofre Né Galera Imagino Vocês Que Estão Na Luta Em Certos Andares Acreditem Que A 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 Persona Esses Boss Né Daqui Que São Chefões Né Então É Isso Aí Meus Amigos Aguardem Que Vai Vim Mais Vídeos Peço Desculpa Me Enrolei Ontem Aí Mas Em breve Eu Trago Mais Coisas Valeu Estamos Juntos Sempre Valeu Galera Sejam Bem Vindos Em Nosso Canal Espero Ter Trazido Algumas Coisinhas A Mais Pra Vocês Aqui E O Legal É Disso Né Galera É Um Jogo Incansável Onde Eu Vou Estar Trazendo Grandes Dicas Pra Vocês Com Tempo Ao Tempo Fechado Meus Amigos Aproveitem Os Melhores Eventos Vão Liberando Mais Pets E Asas Aí E Vocês Vão Estar Ganhando Grandes Poderes Também Com